Quem disse que os vestidos de festa tem que ser longos? Quem disse que pra ter muito brilho e muito glamour, você precisa de um vestido longo? Na Louvre, hoje você vai entender mais sobre esse assunto. Os vestidos vêm curtos, mídias, com manga, sem manga, enfim, é muito brilho. Na Louvre, Ribeirão Preto, com a Luciana. Luciana, o vestido pra ter muito paiteia e muito glamour não precisa ser longo. Não precisa ser longo, nós temos curtos lindíssimos no piso superior e ainda em promoção pra presentear nossos clientes nesse começo de ano, o andar todo com 30% de desconto. E muito brilho, muita sofisticação pra casamentos, formaturas e pra tuco aquitéis e todas as inaugurações e todas as outras ocasiões, né Lelinha? É isso mesmo, e a gente começa trazendo, nós vamos trazer alguns looks com dicas pra você entender como eles podem ser diferentes. Esse primeiro, por exemplo, colorido. Meu Deus, que vestido é esse? Esse vestido colorido, com essa estampa geométrica, lindos, tons todos neutros, se combinando entre si, com uma cintura marcada, com manga longa e com comprimento incrível, todo bordado em paiteia. Maravilhoso. E a manga longa é muito elegante sempre, eu pessoalmente acho. Esse verde, que traz assim, um look só, um tom só, maravilhoso, inclusive tem umas franjas. Ai, essas franjas são incríveis, né? É, traz movimento pro look, a manga longa também traz uma sofisticação. O decote dele em V e o bordado dele, que acentua a silhueta, é perfeito. Falando em franja, olha esse bordado que maravilhoso, gente. Ele tem uma alcinha e a franja vai no corpo todo do vestido. Meu Deus, uma joia! Esse é um Giovanni na veia, né? Essa grife que traz tantos elementos. Parece que o corpo dela tá bordado, né? Agora, olha esse outro bordado com essas pedras grandes. Você vê que o vestido, ele pode vir de maneiras diferentes, com bordados diferentes e pedrarias. Sim, essa pedraria furta cor, traz muito brilho, traz muito glamour e deixa o vestido muito enriquecido. E ele é um Giovanni também, com um decote profundo, a cintura acentuada, incrível. E isso, pra não te contar desse verde Tiffany, que é incrível. Esse bordado que é impecável, com miçanga, com vidrilho, com canutilho, impecável, toda acentuando a silhueta. Maravilhosos, vestidos pra muitas ocasiões. O curto, a gente vê aqui, que ele pode trazer todo o glamour que o longo traz. Pra quem curte, de repente, um momento, um vestido que traga elegância, que traga essa coisa da festa. Mas, de uma forma mais contraída, o curto é uma boa dica. O curto é uma boa dica. E aqui na Louvre, o andar todo superior, com 30% de desconto, inclusive os curtos. Vem pra cá conferir. A gente tá na João Penteado, 742 Esquina, com a São José, esperando por você. A gente tá na João Penteado, 742 Esquina, com a São José, esperando por você.